... ganham força também neste cenário. Isso sem falar na possibilidade de entretenimento, principalmente para a criançada que está em casa. O Rio Grande Record fica por aqui. A gente se vê amanhã às 7 da noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Record, somos 100% Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto